Aaaaaaah! Aeroporto Internacional de Bangkok, cheguei! Gente! 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 Hoje é dia de mostrar então um pouquinho da Tailândia, da cultura, das curiosidades que o país sempre nos oferecer. Agora há pouco então eu estive na Tailândia por 20 dias a trabalho, mas deu tempinho de filmar alguma coisinha pra vocês, mostrar um pouquinho da cidade de Bangkok, que é a capital da Tailândia, e também um diazinho na praia. Ela é que eu vou abrir, se essa é cor boa. Esse corpo moreno... As praias da Tailândia são muito famosas, todo mundo conhece, e realmente é muito lindo. A Camila já esteve lá. Incrível! Eu quero ir logo de novo. E vai voltar. E vou voltar. Me espere, Tailândia, me aguarde. Eu vim passar um dia numa praia aqui pertinho de Bangkok. Quem estiver na capital da Tailândia e quiser aproveitar um pouquinho de praia, é só pegar um ônibus até Pataya, que dá umas duas horas, depois pegar uma barca até aqui a ilha decolando. Vale muito a pena. Não é uma das praias mais bonitas da Tailândia, mas dá pra aproveitar. Olha o que a gente encontrou aqui! Olha essa água! E ainda a gente encerra o dia com esse pôr do sol maravilhoso. Deu tempo de mostrar um pouquinho da comida da Tailândia. A gente está comendo sorvete de manga com arroz, uma sobremesa bem tradicional aqui. Quando tu foi na Tailândia, Camila, o que tu achou? A primeira coisa que eu senti, eu achei o povo muito carinhoso, assim. Não estou dizendo que os chineses não são, mas eu acho que os tailandeses, eles são mais desinibidos, quentes, assim. Como mais próximos aos latinos, assim. Eles são mais parecidos com a gente, porque eles tem essa coisa do... Abraçar, abraçar, abraçar. Até um tocar. Cumprimentar, assim, os mais velhos, por respeito. É engraçado, porque a gente pega isso. Eu fiquei lá 20 dias dessa vez, e o pessoal fica fazendo assim, te agradecendo. Tu vai no mercadinho, tu vai comprar uma comida de rua, eles fazem isso. E eu cheguei aqui na China fazendo isso daqui. Esse daqui é o novo rei da Tailândia. Aqui do lado dele está o pai dele. Faleceu ano passado, que as pessoas gostavam muito dele. O país todo inteiro ficou em luto, né? Então por toda parte da cidade, mercado, shopping, nas ruas mesmo, tem foto deles. Uma coisa que é bem legal é a gente sentir a diferença. Por exemplo, Bangkok é uma metrópole. A capital é uma cidade cheia de gente, com trânsito doido, enfim. Como qualquer outra capital. Só que por ser na Tailândia e por ter esse estilo de vida e filosofia deles, é mais tranquilo. Mesmo sendo uma capital, eles são mais relaxados. As pessoas são mais relaxados, mas do ambiente ele é mais agitado. É mais agitado. É mais interessante do que aqui na China, eu acho. É mais barulhento, né? É mais movimentado, eu acho, porque barulhento. Barulhento. Tudo que eu queria mostrar aqui, ó. Ônibus, táxi, tuk-tuk, moto, todos os meios de transporte num único take. Do ônibus andam assim com a porta aberta, muito quente. Às vezes a melhor opção de andar aqui em Bangkok é pegando tuk-tuk, que é mais barato. Mas tem que saber dar uma pechinchada, porque eles sempre colocam o preço lá em cima. Eu acho que é mais tumultuado assim, porque o trânsito é um tumulto. Os prédios são tudo muito coladinhos uns com os outros, então é uma cidade assim muito ocupada, sabe? Tu se sente todo o tempo assim que tem alguma coisa acontecendo. E esse daqui é o maior prédio aqui de Bangkok. Ele não tá pronto ainda e ele vai ser o maior prédio da Tailândia. Tem 77 andares. E funciona tudo muito até tarde, de noite, qualquer horário. E tem uma noite bem interessante lá. Na noite de Bangkok é boa. Inclusive, eu fui assistir um show de drag queen lá em Bangkok, foi muito legal. E elas são os amores, porque elas divertem a festa e elas são todas montadas da drag queen e estão lá dizendo, ah, muito obrigada por vir. No salto, na maquiagem. Obrigada. Na Tailândia uma coisa legal é que tu vê pessoas que na nossa sociedade seriam inseridas como minorias, elas estão inseridas na sociedade assim como qualquer outra pessoa. E isso é muito legal, porque eles recebem os mesmos direitos e o mesmo respeito das outras pessoas. E isso é muito lindo e dá uma esperança no coração. E a gente não percebe nenhum tipo de preconceito assim, sabe? Vindo por parte da sociedade. Quando eles vêm alguém passar, eles não ficam julgando. Isso que eu achei muito interessante também na cultura. A comida tailandesa é boa. Não é a minha favorita, mas a questão de Bangkok é que tem muita opção. Tem comida de todos os países, tem restaurante em toda esquina e tem muitas opções de comidas diferenciadas, entendeu? Então, se tu não gosta da comida da Tailândia, tu vai com certeza encontrar algum outro tipo de comida lá. Eles têm um tempero meio vinagrete assim, sabe? O cheiro da comida deles é um cheiro de vinagrete. Vai uma comida desse saquinho aí. Hora de comer. A minha amiga acabou de dizer que essa daqui é a tradicional comida tailandesa. A gente está aqui nessa feira e ela está me explicando aqui o que significa cada uma dessas coisas. Tudo muito apimentado, como vocês podem ver. Vegetais e peixe, 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 peixe. Vamos experimentar daqui um pouco? É muito bom. Vamos provar em Santa Tailândia. Nós estamos uniformizados de Tailândia. Tailândia de turista. A gente está uniformizado de turista na Tailândia. Tudo que é mochileiro que está na Tailândia, a gente vê, está com essas calças aqui, com esses vestidos aqui. Com a bolsa de elefante. A gente mais via de turistas usando esse tipo de roupa aqui. Inclusive tem uns templos lá que não pode entrar de bermuda ou saia. Mostra o ombro. Que precisa comprar lenço ou a calça. Então esse é o uniforme do Sudeste Asiático. É uma overdose de elefante. Tu não aguenta mais elefante. Para a temperatura do país, que é muito quente, é a melhor coisa que a gente tem. As atividades que tu faz no dia a dia. Essa daqui é Carlton Road. É uma rua famosa pelo comércio, bares. É o maior número de backpackers aqui, viajantes. Todos ficam aqui por perto porque tem muitos bares, feirinhas. É bem interessante ver na Tailândia o quanto eles têm essa religiosidade aflorada, por exemplo. Tudo que é shopping que a gente vai, tudo que é estabelecimento, até o próprio hospital. Eles têm um mini templo. Todos esses lugares, num banco, nas casas, tem um mini templo que eles colocam lá o Buda para venerar. E algumas imagens que eu não entendi direito, que eu perguntei para alguns tailandeses, que é umas estatuazinhas de pessoas mais velhas ou de criança, é que é para proteger as pessoas velhas ou as crianças daquele lugar. Ai, que bonito! Tu caminha na rua e tu sente um cheiro de incenso. Tu vê uma forma assim e tu vê que na calçada, do lado da porta da casa, tem um mini templo ali, protegendo. E eles colocam ali também um pouquinho de comida e bebida. alguma refeição que é para venerar o Buda. E é engraçado que em vários lugares eu encontrei uma bebida rosa ou vermelha, não sei se tu lembra. É tipo uma fanta morango. E é o que eles mais colocam nesses templinhos. E eu perguntei por que eles colocam essa bebida e não outra, que é porque ela tem uma cor mais vermelha e representa o teu sangue. Como se estivesse dando o teu sangue para venerar ali o templo. Que bonito! A maioria dos tailandeses são budistas. E aqui a gente não pode usar bermuda nem thai, então a gente tem que comprar essas calças aqui, que é para, enfim, respeito ao Buda. Aqui está então o templo que eles chamam de Watarum, que é um dos cartões postais aqui de Bangkok. Esse é o rio Watarum. Gente, Bangkok, a Tailândia em si é muito quente. Muito quente, muito. E eles usam um ar condicionado todo lá. Tu está no metrô, no táxi ou no shopping, quando tu vai para a rua, quando tu vai para fora, o óculos fica embaçado. E tu fica com uma cara da idiota. Eu lembro quando a Camila estava lá, eu estava junto, fez 47 graus. É, 47, 40. Na praia é bom 47 graus. Quem está trabalhando é trabalho. Quem está trabalhando, né? Calma. Tchau!